Fala galera, tudo bem com vocês? Leandro da Concept aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, recadinho rápido aquele, se você já conhece o nosso trabalho, já é inscrito, já viu nossos vídeos, já conhece a nossa loja, já vai deixar um like agora pra ajudar a gente. A gente tem uma meta de like e hoje quem vai definir a meta de like é a Pri. Quantos likes hoje, Pri? Hoje, 100 likes. 100 likes, então galera, toca o dedo no like aí pra ajudar a gente. Estão notando que o som tá diferente hoje, hoje a gente tem microfone de lapela, o meu tá escondidinho aqui embaixo, que a gente pegou pra deixar o som mais bacana aí pros vídeos que a gente produz pra vocês. E a Pri também tá com microfone, fala aí Pri. Tô me sentindo uma repórter hoje com microfone. Olha aí, a gente tá se sentindo demais, a gente tá um nojo galera. E segundo recadinho, e segundo recadinho já sabe né, conceptinline.com.br, se você quiser comprar o seu patins, proteção, capacete, o que você precisar pra fazer o seu rolê de patins, você encontra aqui na Concept, primeiro link na descrição, ou chama a gente no WhatsApp também, tá aparecendo aqui na tela pra vocês, o site e o WhatsApp, e também estão nos links aqui da descrição. Bom, bora pro vídeo. Tema de hoje, vou comprar o meu primeiro patins, que patins escolher. Antes de qual patins você tem que escolher, é importante você definir o que você quer fazer no patins, porque tem muita gente que compra patins errado, e comprar patins errado é jogar dinheiro fora, e ninguém gosta de jogar o seu suado dinheirinho fora né, ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo hoje. Então, galera, é importante saber um pouco de cada modalidade, pelo menos ter uma noção, pra na hora que você for comprar, você comprar o patins adequado pra aquilo que você quer fazer. Por isso que aqui na loja, sempre que chega um cliente e diz, quero começar a patinar, a primeira pergunta que a gente faz é, o que você quer fazer com o patins? Tendo isso em mente, o que você quer fazer com o patins, hoje eu vou mostrar pra vocês, patins de formatos e de modalidades diferentes, pra que você veja o que melhor se encaixa dentro daquele seu perfil. E aí dentro do perfil que você escolher, provavelmente teremos diversas outras opções, que será tema pra um outro vídeo. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa, galera, patins soft boot. Aqui nós temos o modelo da Micro Skates, o modelo Mood, que é um patin soft. O patin soft, ele tem essa bota em tecido, ok? Geralmente, a maioria deles tem uma base que é fixa na bota, que não é uma base que dê pra trocar. E grande parte dos patins soft vem com o freio. Característica, ponto principal positivo dos patins soft boot. Geralmente, eles são patins mais confortáveis. Geralmente, tá? Não é pra todo mundo que isso vale. Então, geralmente, são patins super confortáveis. Porém, são patins que, eventualmente, não vão dar a mesma firmeza que um patins hard boot, que eu já vou mostrar pra vocês o que é hard boot, não dão a mesma firmeza que um hard boot dá. Então, o que você faz com esse patins aqui? Pra que esse patins é indicado? Esse patins é indicado pra quem quer fazer um passeio. Leandro, eu não quero fazer salto, eu não quero fazer manobra, eu só quero fazer um passeio de boa na orla da minha cidade, numa parte que é fechada, fazer uma atividade física, fazer uma distância longa, mas numa parte que seja controlada. Então, pra isso, esse daqui é ideal. Como ele não tem esse suporte de um patins de bota rígida, ele não deixa o pé na maior firmeza possível, ele não é um patins que a gente recomenda pra quem quer fazer salto, pra quem quer fazer giro, pra quem quer treinar slalom. Então, esse patins, a gente sempre pergunta pra galera assim, você gosta de adrenalina? Gosto. Então, a gente já descarta, geralmente, esse, porque esse é mais pra galera que quer fazer um passeio. Um passeio fitness. Esse daqui é o Mood, que ele é um fitness de alto desempenho. Então, com esse patins, você consegue fazer longas distâncias, você consegue fazer um rolê super fluido, mas ele é pra essa finalidade, ok? Depois, galera, vamos passar aqui pra um patins infantil. E aqui nós temos um infantil também na Micro Skates, que é o LE, beleza? Esse patins, gente, ele é um patins infantil hard boot. Também existem hard boot, bota de plástico, bota rígida. Também existem patins infantis soft boot. Geralmente, pra crianças, eu prefiro indicar patins que sejam hard boot, porque vai deixar o pé da criança mais firminho. Você já viu na sua cidade aquela criança patinando com aquele patins de pano, com o pezinho todo torto? Pois então, se ela tivesse ou com um soft de boa qualidade, ou com patins hard boot, ela com certeza estaria com o pé bem certinho, não estaria com o pezinho torto. E quando a criança está em fase de crescimento, até melhor ficar com o pé firmezinho, pra não ter nenhum problema ali no crescimento da criança, com a pisada torta, prejudicar ainda mais deixando uma pisada mais tortinha, ok? Lembrando, galera, que os patins infantis, esses sim, geralmente são ajustáveis. Esse aqui, por exemplo, tem um sistema de ajuste aqui no botão. A gente puxa o botãozinho pra baixo, e aí a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho da bota. Isso pra acompanhar o tamanho do crescimento do pé da criança, beleza? Patins adulto ajustável existe? Existe, mas são muito poucos e não são baratos, tá? Patins ajustável pra adulto tem que ser um patins muito bom. Hoje, 99% dos patins ajustáveis, que são vendidos em lojas de departamento, por exemplo, que se dizem patins ajustáveis pra adultos, não são, galera, tá? Na grande maioria, patins ajustável é patins infantil pra acompanhar o crescimento da criança. Não faz sentido patins ajustável pra adulto, a não ser em casos muito específicos, ok? Tem uma pergunta. Bora perguntar? Você falou sobre o patin soft boot infantil, de boa e de má qualidade. O que seria de boa e de má qualidade soft boot? Beleza. Soft boot de boa qualidade é um tecido de boa qualidade, como eu acabei de falar, que por ser um tecido bom, acaba deixando o pé mais firme. Então tem diferença de soft boot, tipo de pano, e patins soft boot mesmo, que usa um tecido bom, que com o cadarço, com a fivelinha, vai deixar o pé firme. E também tem o soft boot, que a gente fala de qualidade baixa, que é um soft boot realmente muito mole, que o pano ali, o tecido é muito ruim, e o pé fica muito solto, fica muito frouxo. Então, sempre tem que ir em soft boot. Se for comprar soft, soft boot de boa qualidade. Então, tem soft boot da Traxart, infantil, que é bom. Tem soft boot da Micro Skates, infantil, que é bom. Beleza? Geralmente, já peço desculpa, porque eu sei que tem muita gente que compra esses patins, mas geralmente patins soft boot de loja de departamento, que são aqueles patins que são vendidos por cento e poucos, duzentos reais, que são de pano, geralmente esses patins que a gente se refere, são patins que não vão dar uma firmeza para você, não vão deixar o seu pé firme, pode dar uma lesão, pode dar uma torção. Então, esses são soft boots de baixa qualidade, que a gente não recomenda para ninguém. Beleza? Mais alguma pergunta, Pri? Era isso. Muito importante falar sobre a diferença de patins de marca especializada e patins de loja de departamento ou que a gente encontra na internet por aí. Isso aí. Então, seguindo aqui. Aqui agora eu tenho um... Então, já entenderam, né? Infantil ou soft boot. Aqui eu tenho um patins hard boot da Micro Skates também. Esse aqui é um MT Plus. E esse aqui, geralmente, é o que a gente mais recomenda. Ah, vou começar a patinar. Que patins você recomenda, Leandro? A gente já descartou um soft boot, então a gente veio para o hard boot. Por quê? O hard boot vai dar mais firmeza no seu pé. Geralmente, o pessoal com o hard boot, como é um modelo freestyle, um modelo de estilo livre, você pode usar esse patins já para começar no slalom, pode fazer salto, giro. Então, ele vai dar muito mais suporte para você, muito mais firmeza para você fazer tudo com ele, inclusive fazer o Urban com a galera. Então, esse patins, ele faz tudo o que um patin soft faz e ainda tem esse plus de dar mais firmeza e você conseguir fazer salto, fazer giro e iniciar no slalom. Dentro dessa linha de hard boot, tem um modelo que eu não coloquei aqui, mas que eu vou pegar aqui rapidinho, Pri, para mostrar, que são os modelos hard boot de três rodas, galera. Então, você encontra hard boot freestyle com quatro rodas e hard boot freestyle com três rodas. Aí você vai me perguntar, qual é melhor para começar? Quatro ou três rodas? Isso vai ficar para o próximo vídeo, então acompanha aqui que a gente vai fazer um vídeo específico. Qual é o melhor para começar? Quatro ou três rodas? Mas nesse momento, o importante é que você saiba isso. Quero começar a patinar, quero fazer salto, quero fazer giro, que tipo de patins eu compro. Patins hard boot. Bota rígida, preferencialmente essa fivela do peito do pé com micro ajuste e com a fivela dentada. Ele vai ter uma proteção, uma slider lateral, ele vai dar bastante firmeza para o seu tornozelo, para o seu calcanhar. A base, geralmente, são em alumínio bem reforçado, rodas de boa qualidade e rolamentos também. Esse aqui é o escolhido de 99% da galera que está começando, patins freestyle e hard boot. Seguindo aqui, então, nós temos aqui um patins que ele é o quê? Ele é um soft boot? Ele é um hard boot? Bom, alguns chamam esse tipo de patins de exotec, alguns chamam esse patins de bota híbrida, que é uma bota que justamente ela vai mesclar elementos de soft, elementos de tecido e elementos de hard boot, elementos de plástico. Alguns modelos aqui onde é plástico vem com fibra de carbono também. Para que serve esse tipo de patins? Esse é um patins que já é para competição. Então, para quem é patinador de slalom, slide, jump, gosta muito desse tipo de patins que ele é um patins para alto desempenho, patins para competição. Se você vai começar, você pode começar com patins desse? Pode, não tem problema. Inclusive, tem esse plus que depois você pode usar ele para uma atividade específica. Por exemplo, como esse daqui é um patins para slalom, ele vai dar para você o melhor desempenho, o melhor feedback, o melhor retorno para slalom. Inclusive, esse aqui já vem com uma base que dá para você roquear para deixar o patins de forma que você consiga fazer mais facilmente os movimentos de slalom. Mas lembrando que ele é para uma categoria, para uma modalidade específica. se você quer começar fazendo rolê, fazendo urban, você pode começar com o hardboot. Se você quer fazer tudo, quer fazer urban com a galera, mas também quer treinar um slalom com um produto que seja dedicado, específico para slalom, aí tem esse modelo aqui, que é o modelo Trix, esse aqui da Seba, que eu trouxe para mostrar para vocês. É um modelo muito bom, existem diversas configurações dele, então esse aqui, ele está em uma configuração especial para slalom, mas ele pode ser, por exemplo, ele pode ser configurado para alto desempenho em longas distâncias, em maratonas, que daí é só trocar essa base por uma base longa de patins speed, que eu já vou mostrar para vocês o que é patins speed. Então assim, se você vai começar a patinar, esse modelo aqui, também é importante dizer, que para muitos pés ele pode ser um patins confortável, mas a função desse patins não é conforto, a função desse patins é desempenho, beleza? É precisão. Então, se você vai começar a patinar, é muito mais amigável para você um patins como esse, que é o MT Plus, que é um hard boot, do que um patins como esse, que é um Exotec de alto desempenho, aqui talvez você demore mais para se adaptar, ok? Então, se eu quero iniciar na patinação ou voltar a patinar com conforto, podendo ser, no caso, um mix, algo bem versátil, seria o hard boot. Exatamente, porque o hard boot você vai conseguir fazer de tudo um pouco e com o hard boot você vai poder experimentar todas as modalidades, praticamente. Então, com o hard boot você vai poder ver se alguma modalidade específica vai lhe atrair mais e se alguma modalidade específica lhe atrair mais, aí você pode ir para um patins específico daquela modalidade. Geralmente, esses patins específicos de uma modalidade são os segundos patins do pessoal. Geralmente, o pessoal tem um hard boot para fazer rolê e etc. E quando o pessoal adquire gosto por slalom, por speed, compra uma bota como essa, por exemplo, para praticar slalom, para praticar, para fazer speed, maratona, etc. Perfeito. Indo para o próximo modelo aqui então, nós temos um modelo de patins street. E galera, acreditem, esse aqui é onde a galera mais compra errado. Então, não cometam esse erro. Porque geralmente, o pessoal não se informa e compra pelo design. Porque realmente, o patins street, ele tem um design diferenciado, um design bacana. Então, o pessoal pega e compra um patins street para quê? Para ir para a rua fazer urban com a galera. Então, não cometa esse erro. Patins street, ele serve para quê? Ele serve para você andar em skate park ou para você andar na rua para descer corrimão, para fazer grind, 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 enfim, como você achar melhor. Estamos no Brasil, né? Então, essa é a função do patins street, é um patins de manobra. Ele vai vir com rodas pequenas. Então, como ele tem rodas pequenas, obviamente, que o objetivo desse patins não é ser rápido. O objetivo desse patins é ser um patins estável para que você tenha estabilidade para encaixar as manobras. Outra questão desses patins é que geralmente eles não vêm com quatro rodas. Eles vêm com as duas rodas nas pontas e no meio ele vem com anti-rocker que é para ajudar a deslizar. Existem modelos ou você mesmo pode trocar e colocar quatro rodas, que daí é a configuração flat que chama. Dá para fazer encaixar manobra dessa forma também com ele flat, mas geralmente o pessoal acha, o pessoal diz que com anti-rocker é mais fácil para encaixar manobra. Geralmente os patins de street tem uma bota mais robusta, então é uma bota bem robusta para aguentar impacto, aguentar porrada. Eles têm essa soul plate que é para encaixar no corrimão ou nas quinas para deslizar e fazer as manobras. Então galera, esse patins é se você quiser fazer manobra em skate park, corrimão e etc. Não é para você fazer passeio, não é para fazer um urban. Então não compre errado. Indo aqui para o último modelo que eu trouxe para mostrar para vocês, esse aqui é uma sapatilha de speed, é um patins speed. Speed, como o nome já diz, é um patins de velocidade. Características do patins de velocidade, uma base bem alongada, seja de quatro rodas como eu estou mostrando aqui para vocês, ou tem algumas bases alongadas de speed que são na configuração de três rodas, uma sapatilha, geralmente, geralmente não, acho que sempre uma sapatilha em fibra de carbono e vocês podem ver aqui qual é a diferença desse para esse aqui, por exemplo. A sapatilha, ela não tem cuff, então o seu tornozelo, ele fica solto, ok? Por isso que esse patins aqui, então ele é para uma modalidade específica que é para velocidade e ele é um patins que precisa que você já tenha uma certa aptidão, que você já tenha um certo domínio na patinação porque ele não vai te dar suporte de tornozelo, ok? Então, justamente para que você consiga virar mais o pé, para conseguir ter um melhor desempenho, para conseguir desenvolver mais velocidade. É outra questão, aquela que eu disse para vocês, igual o outro que é de slalom. Ele não é um patins focado em conforto, ele é um patins focado em desempenho, para lhe dar mais velocidade, para você fazer longas distâncias, fazer uma competição no menor tempo possível. Então, esse patins obviamente a gente não recomenda para quem vai iniciar. Fibra de carbono também é bem dura, fibra de carbono não é sinônimo de conforto, é sinônimo de desempenho. Então, esse é um patins que você começando aqui no hardboot, você gostou, evoluiu, andou com a galera do speed, gostou da modalidade de speed, você vai passar para esse daqui. Geralmente a pessoa, mesmo que já patine, que vem para uma sapatilha, ela precisa de um tempo para se adaptar a essa modalidade nova, para se adaptar a essa patilha, porque realmente aqui é um mundo bem diferente, é uma patinação bem diferente, que exige muita técnica, muito desempenho. Esqueci alguma coisa, Prima? Era isso, então basicamente quem quer iniciar só para passeio, vai no patins fitness. E quem quer iniciar podendo fazer um pouquinho de tudo, é o hardboot. e depois do hardboot, aí ela vai definir qual o outro patins que será o segundo. Isso, isso aí, geralmente é isso, a galera começa aqui no fitness ou no hardboot e aí começa a experimentar várias modalidades, se gostou só de fazer urban com a galera ou gostou só do passeio fitness, fica nesses mesmos. Agora, se começou a andar com a galera que pratica slalom e quer fazer um slalom com mais alto desempenho, vem para um patins específico para slalom, foi andar com a galera do street e, poxa, gostei da modalidade, quero fazer street, vem para um patins de street, começou andar com a galera de speed, quer fazer speed, vem para a sapatilha de speed. Bom, galera, acho que eu não esqueci de nada, faltou alguma coisa, Dona Pri? Acho que era isso, aí o próximo vídeo será da diferença das rodas. Isso daí, no próximo vídeo, então, já fala aqui também, dá ideia para a gente do que vocês querem ver de vídeo, mas o próximo vídeo que a gente vai fazer é três ou quatro rodas, qual é a melhor para começar. Galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, botem aqui nos comentários se você discordou de alguma coisa que eu falei, nossa, é super válido essa troca, a gente conversar e trocar ideia, beleza? E é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, falou! e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.